Ninguém te vai parar Perguntar, fazer, saber porquê Vais ter de te oferecer Entender o que fará viver Vê, não basta ir voar Seguir o cerco ao fim Aperta, trai, mordinga Na sorte cai, não lembra de ti É só o amor desfeito Rosa sanga ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Olhe a luz à vida Que afinal ensina Quebra, dobra a dor E entrega amor sincero Honra tanto o esmero Cala o desespero É simples tudo o que é É de viver do sentido Tem-te se for tido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido E nasces fruto Ninguém te vai parar E perguntar Fazer saber porquê Por isso vê Não basta ir voar Seguir o cerco ao fim Aperta, trai Amor de enganar A sorte cai Não lembra de ti É só o amor desfeito Rosa sanga ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Olhe a luz à vida Que afinal ensina Quebra, dobra a dor E entrega amor sincero Honra tanto o esmero Cala o desespero É simples tudo o que é De vida herdou sentido Tem-te se for tido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido E nasces Tu Lágrima que deito Obrigado.